Deus nos ama do jeito que somos, mas nos ama demais para nos deixar do jeito que estamos. É assim que eu sou. Já disse essa frase sobre si mesmo? Todos nós provavelmente já dissemos em algum momento da vida. Estamos tão acostumados a fazer as coisas da maneira que sempre as fazemos, que imaginar fazer uma mudança enche nossas mentes de desânimo. Talvez tenhamos dito isso aos nossos melhores amigos depois que eles nos disseram que ferimos seus sentimentos. Talvez tenhamos dito isso ao nosso cônjuge para que ele não espere muito de nós em uma determinada área. É possível que tenhamos acreditado nisso sobre nós mesmos, porque mudar a coisa que nos faz ter essa mentalidade parece incrivelmente esmagador. Então, continuamos do jeito que somos. Há boas notícias, no entanto. A Bíblia nos diz que se estamos em Cristo, somos novas criações. Isso mesmo. Como seguidores de Cristo, somos literalmente novas pessoas. Nossas vidas antigas se foram e nossas novas vidas começaram. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz Acabou-se o que era velho. Mas não somos duros apenas conosco mesmos, somos? Vamos transformar isso em verdade para as outras pessoas. Você já disse? Ele nunca vai mudar. Se não deixamos a frase sair de nossos lábios, certamente ela está em nosso coração. Vemos pessoas errarem vez após outra. Elas fazem as mesmas coisas terríveis e dizem as mesmas palavras terríveis que derrubam e aniquilam os outros. E nunca mudam. Em vez de pensarmos que a mudança e o crescimento espiritual nunca ocorrerão em suas vidas, vamos acreditar e esperar o melhor. Não apenas em nós mesmos, mas também nos outros. Vamos reconhecer as coisas sobre o nosso caráter que precisam ser ajustadas e nos esforçar para trazer a melhor versão de nós mesmos para a mesa. Todos somos obras em progresso, mas enquanto estamos nesse estado de progresso, ainda podemos descansar na verdade de que, em Cristo, somos feitos novos. E aí E aí Amém.